E eu vou pedir um favor, tanto a Pró-Retoria de Eduação, quanto a de posse, pediu para que fosse registrada a presença, no Google Meet, a gente consegue registrar a presença através de um relatório, que é entregue ao final. Então, gostaria, por favor, que vocês escrevessem aí na barra do comando do chat, eu gostaria que vocês escrevessem presente, simplesmente, tá? Vocês podem fazer esse favor? E, bom, daqui a pouco eu... Bom, já temos nove presentes, né? O curso está com dez pessoas, estamos com nove. Então, por favor, todos escrevam presente, só para no relatório final isso ficar registrado, tá? Pelo que eu pude compreender, a Pró-Retoria de Pós-Graduação vai considerar isso como um documento válido para registrar a presença de vocês, tá? Nessa aula. Bom, o que que nós vamos, como é que eu pretendo coordenar essa aula hoje? Vamos fazer o seguinte, primeiro, gostaria de fazer, gostaria que uma parte da aula fosse dedicada a gente discutir a lista de exercícios que eu passei semana passada e fosse dedicada justamente à disciplina, né? A parte da disciplina que foi discutida na semana passada, que se refere principalmente à parte de introdução de conceitos básicos e fundamentais, né? Então, eu gostaria que... Eu vi que a maioria de vocês, se não todos, entregou a lista, né? Essa lista é importante, viu, gente? Eu sei que, inicialmente, isso não está no... No critério de avaliação... Depois, vou ponderar um pouco, eu estou concluindo que a entrega dessas listas pode, sim, fazer parte do concurso, já que eu não sei exatamente como é que vai ser essa questão da avaliação... Através de EAD, né? Eu pedi para vocês me enviarem por e-mail, entretanto, a pró-reitoria está solicitando que haja rastreabilidade nessa questão da avaliação, né? Eles querem que a gente use Moodle, que a gente use o E-Disciplinas, entendeu? Então, eu não sei se é que eles queriam a prova por e-mail, vai ser possível, tá? Por uma questão é de uma exigência da pró-reitoria de que haja rastreabilidade na execução, na aplicação dessas avaliações, tá? Então, ainda estou... Por enquanto, ainda fica valendo aquilo que a gente conversou. A nossa prova vai ser naquele dia, marcado, tudo certinho, naquela data, naquele horário, tá? Mas, talvez, eu tenho que fazer via E-Disciplinas. Eu ainda estou pensando como é que eu faço para que vocês não tenham... Porque a gente não tem nenhum problema, tá? Tendo essas recomendações da pró-reitoria em mente, tá bom? De qualquer maneira, as listas que eu pedi para vocês entregarem de uma forma praticamente informal na aula passada, ela deixa de ser informal agora, tá? A entrega das listas, ela vai fazer parte do critério de avaliação. Se isso vai ser 10% da nota, 20% da nota, 30%, depende, tá? Na pós-graduação, a gente avalia o desempenho do aluno de uma forma um pouquinho mais individual do que na graduação, tá? Mas, então, fica registrado nessa aula. Que a entrega das listas, né? Que eu vou passar todas as semanas, que eu vou passar todas as semanas, passa a ser, então, parte do critério de avaliação. Como isso, obviamente, afeta vocês, eu gostaria de saber se vocês têm algum comentário, se tem alguma crítica a respeito dessa modificação no critério de avaliação, conforme a gente concordou previamente, né? Alguém tem algum comentário? Alguém é contra essa mudança? Por favor, se manifeste. Então, tá bom. Então, eu vou passar a contar, então, como parte da avaliação desse curso de pós-graduação, a entrega das listas, né? Inclusive, já tem mais uma lista preparada para passar para vocês hoje, para entregar semana que vem. Daqui a pouco, a gente fala sobre isso. Então, como eu estava dizendo, vamos fazer o seguinte. Hoje a gente vai discutir, então, dúvidas, vamos fazer comentários a respeito dessa lista que eu passei para vocês, a respeito da primeira parte do curso, conforme o nosso programa, que é uma parte de conceitos básicos e fundamentais, a respeito da mecânica dos fluidos, né? Eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário. Eu sei que na quinta-feira a gente já tirou pelo menos uma dúvida, ou duas, e, porém, pode ser que haja mais dúvidas, né? Alguém teria alguma coisa a comentar? Eu vou deixar aberto agora, tanto a conversa via chat, quanto, se alguém quiser abrir o microfone e quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Vou deixar agora, vou dar uns cinco minutos para a gente decidir. Se for necessário conversar mais, a gente conversa mais, tá? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Ninguém teria nenhuma dúvida quanto a... Pode falar. Sim, estou ouvindo perfeitamente. Pode continuar. Ah, tá, é que está meio travando aqui o seu vídeo. Não sei se você está chegando em tempo real aí. Mas a... É, de fato, eu acho que a comunicação oral, de parte de vocês, para mim, pelo menos, não está funcionando, tá? Eu parei de te ouvir. É, eu estou percebendo que... Eu não sei exatamente se é uma falha da internet, porque está realmente muito lenta a resposta, pelo menos, de você, está muito lenta. Espero que vocês não estejam recebendo a aula dessa forma, tá? Vou mobilizar para vocês, obviamente, tá? Se eu vou enviar respostas, né, das listas, eu posso fazer isso, tá? Não tem problema. Eu posso enviar as respostas para vocês. Deixa eu, inclusive... Respostas da lista para vocês. Uma ótima ideia, tá? Não tinha pensado nisso. Tá bom? Apesar que o importante é a gente discutir, talvez, a forma de solução, né? Deixa eu ver aqui. O chat, pessoal, eu estou vendo normalmente, tá? Talvez seja melhor, realmente, perguntar pelo chat, tá? Porque, realmente, pelo menos, através do microfone, né? Então, vamos nos comunicar pelo chat. Pode vir aí, pode fazer a pergunta. Interessante, né? Na aula que a gente teve na semana passada, na terça, né? Estava muito bom, né? Estava bom até demais. Agora, a gente percebe que mudou bastante, né? A capacidade, né? De a gente se comunicar via essa ferramenta Google Meet, né? Tudo bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar a gravação, tá? E vou começar de novo. Porque está, realmente, bastante... Está bem ruim, né? Pelo que eu estou vendo. Eu vou interromper a gravação agora, por um momento, tá? E já retomo, tá bom?